Agora vai... E aí, quebrada, pega na manteiga? Gostosão no azeite? Rapaziada, é o seguinte, rolou um encontro, o geral compareceu aqui no Parque de Madureira Quero agradecer a todos os inscritos que apareceu E vão ver aí, mano, que nesse vídeo eu tô com a mesma roupa do que o vídeo anterior É porque é tudo no mesmo dia, entendeu? É, porque tem que falar, senão a rapaziada fala que eu tô repetindo roupa, é fogo Mas é porque é tudo no mesmo dia e eu botei o vídeo pra, pô, pá, numa data diferente Então quero agradecer a todos os inscritos que colocaram lá pra nós tirar uma foto Pra nós se conhecer, legal Mano, se você apareceu nesse vídeo, pá, compartilha com seu amigo, amostra ele Bateu o segundo de edição desse encontro Então deixa o like nesse vídeo pra me entender que você gosta desse tipo de conteúdo Porque se eu entender que você gosta, é claro que eu vou trazer com a uma parte do Porque eu sei que você está gostando, então fica com o vídeo aí que tá brabo E tamo junto, quebrada Agora eu tô gravando Risão Olha o Thiago sem entender nada É Aí naquele... É Quarto piso É, pá E bagulho, tem no house, mano? O cara no Facebook, na edição da E-chat Ih, rapaz, o cara... Rony Oliveira Ah, pra você me seguir, caralho Pô, era pra mim ter filmado ele, mano Papo reto Ele rindo Não, Tururu, é quando fica assim Caralho Olha o Pé-L descendo Olha o Pé-L Nem sabia que tava sendo filmado Grita, Thiago Ó, tá vendo, tem uma televisãozinha ali na ESPN Surfando Surfando no Hyper Caralho, pede pra cair Vamos ver a desse dia dele, vamos ver Papo reto Olha, pra nós tirar uma foto braba aqui, mano Grita Já tamo no primeiro piso? Não sei, acho que nós tamo não, mano Só sei que nada tá cimando Falta mais um, pode ser óbvio Segue o líder Segue o líder Segue o líder Menor, os criatá solteirão no azeite, fala, Thiago Solteirão no azeite Nossa, não fugiu, mano, tava no canal com o pau Ui, é mesmo Quanto que ele é pra dar um tiro? Aí, Pé, fala aí que você tá doidinho Tá doidinho pra arranjar o namoradinho, né A pitanguinha Pera aí, pera aí, ó, ó A pitanguinha que quiser colar com o Pé-L Torvik, mano Ó aí, ó Só me adicionar, valeu Só adicionar Número privado, né, mano Aí, as pitanguinhas aí, ó Cara, tem 100 mil inscritos, rapaziada Aí, ó As novinhas aqui, pá, tá ligado? A Maria Youtuber que se fala, né A Maria Youtuber Olha os andazinhos dos caras, olha os andazinhos dos caras Olha lá, olha lá, mano De maldade, mano Caralho, é muita doidinha Ele é com loucura mano Ele é com loucura É isso A careca do coroa Vou dar um tapão Tiago falou que vai dar um tapão Vai dar um tapão também Tiago vai dar um tapão mas pra você ver o tapão Tem que deixar o like na proxima parte Tu viu isso? No proximo vídeo Deixa o like que eu vou trazer Tu dando tapão nele É isso Quatro reais O salgado é quatro? O salgado é quatro Olha a mãozinha na camada Que isso Olhe pra ver Não mano, o salgado não é quatro conto não Que isso? Tá bizarro, o salgadinho é uma coxinha quatro conto mano Tá maluco, nós empréstimo em encontro Cheio de fome Cinco reais de churrasco patrão Olha a cara de Tiago Boladão mano, boladão Na moral mesmo Tem gente que fala que morar no Rio de Janeiro é bom Dois pedacinhos de carne Cinco reais Sem contar que é coxinha Não, não tinha nem 300 Não, o bagulho não tinha nem Não, olha só O bagulho não tinha nem 300 gramas de frango Cinco conto que porra é essa mano Na moral Tá maluco É, depois o nego fala que nós é rico aí Nós tá saindo pra como? Pegar mais barato Doideira com loucura mano Rio de Janeiro é só doideira Maracujá 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 Rapaziada Pão para barato não é É o que? É pão duragem, é oportunidade Tiagão aí a maçã no lanche É ele mesmo rapaziada Tiago Silvestre O que é o que é? Póra é Eu 1988 É A Maybe my behavior has me lost and I feel E a gordinho Vem gordinho Qual é gordinho? Gordinho não gosta de ser filmado não mano Gordinho não gosta de ser filmado Molho 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 Gordinho não quer ser filmado não Tem homem bola Qual foi a ganha O cara é famosão aí Aí rapaziada, tá ligado? Aquele maluco que posta podcast em menos de... Não... Antes de os cara postarem o SoundCloud, ele já posta no canal dele aqui ó É ele, é ele Agora ele em shake E o homem elástico também, mano O homem elástico O cara que também é drab O tal de Miguel Martins E quem é tu? O Thiago Silva Esse daí é Thiago Silva, chegou aqui agora Thiago Silva Thiago Silvestre famosão Olha lá Thiago Silvestre famosão Olha lá Thiago Silvestre Caralho famosão 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 Olha o filme Caralho é a cara da lindeza Olha Fala merda não rapaz Aí enquanto tu tá filmando ele roubou toda namorada A rapaziada vai ficar dando Jay like no meu conteúdo por causa do tênis Caralho Olha lá Thiago Olha Thiago Olha Thiago Fala famosão Caralho mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Caralho O mais bravo Tu não tá gravando ele não Tu não gravou ele não Vou gravar o vídeo do cara dançando Eu vou gravar o vídeo do cara dançando O caralho está lá, mulher! Cadê a música? Bota a música! Caralho, peraí, Joyce viado! O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? É isso aí, Cri! Ah, está filmando! É o melhor bom, mano! É isso, eu fode assim mesmo! Vai, vai, vai! Não, rapaziada, fai aí, tá ligado? Vai, rapaziada, fai aí, fai aí! É isso, pô! Deslike tudo! Vai aí, velho, tô feliz que desumilde, rapaziada! Choice! Mais conhecido como o Mugardim! Chegou, Choice! Vai quebrar tudo! Vai atacar no canal! Mano, tu tem que ficar na série Gold! Tem uma quebrada que é teu fã, mano! Tem uma quebrada que é teu fã, mano! Ó, mano, ninguém quer te filmar não! Só daqui, cara! Tem uma quebrada que é teu fã, mano! É, tu que apareceu no clipe, foi? Tu que apareceu no clipe de Nego do Borel? Foi! Manda linguinho! Foca na linguinho, foca na linguinho! Foca na linguinho, foca na linguinho! Valeu, rapaziada, que te foi isso aí! Espero que geral tenha gostado! Se você gostou, já vai deixando aquele dedão no teu like! Se inscreve se você é louco! Ativa a notificação! Tamo junto, quebrada terra na manteca! Tchau! Tchau!